Aê, mais uma pegadinha pra você, Rui Muita. Boa tarde, tudo bem? Pegadinha inédita. Eu sou o diretor de comercial de TV, estou aqui hoje promovendo um teste. Eu gostaria, estou vendo, rapaz, você tem todo o perfil aí para a minha propaganda, viu? Olha a propaganda. Quer participar? O meu produto é o produto de inovação na praça. É o meu passarinho cookie. É o novo bichinho, o novo amiguinho do lar. Então eu gostaria de mostrar. Produção! Produto! Esse daqui é o cookie, é o passarinho, está vendo? Você vai ter que segurar o passarinho na mão direita. Você tem uma dalha ali, está vendo? Na sua frente, você vai ter que ler, interpretar. Vamos fazer o teste? Ah, essa é muito boa. Essa brincadeira é sensacional. Olha lá. Atenção. Braquete! Silêncio! Luzes! Câmeras! Ação! Este é meu passarinho. O nome dele é cookie. O meu cookie está doente. Já não pode nem cantar. É o meu cookie dói de dor. Ai, que maravilha! Não tem força para voar. O cookie é meu. O cookie dói, doeu de valor. Mas para você, eu quero dar. Eu quero dar meu cookie. Agora este é o meu passarinho. Boa! Muito bem, rapaz. Muito bem. Nossa, você foi sensacional. Olha, rapaz, você é um dos preferidos aí. E aí, tudo bem, rapaz? Qual o seu nome? Corre, cara. Agora você já sabe. Vamos sentar aqui. Você já sabe. Profissão! O cookie! Aqui está o cookie, que é o passarinho, entendeu? É o novo bichinho de estimação da turma toda. Você vai ler a daga e interpretar o texto. Dá o máximo de você que eu vou ficar aqui avaliando. Vamos lá. Atenção! Atenção! Mostra a bolsa aqui. Olha lá. Espera aí. Luzes! Cameras! Ação! Este é o meu passarinho. O nome dele é cookie. O meu cookie está doente. Você também pode começar do passarinho? Mas não pode mais cantar. O meu cookie dói de dor. Não tem forças para voar. O cookie é meu. Eu vou dar valor. Mas para você, eu quero dar. Quero dar meu cookie agora. É que é dar seu cookie, bicho? Pé raro, espalho, hein? É um passarinho, bicho. Ó, dá para o sentido do negócio aí. O que que é, dá para o sentido? O que é isso aí, pô? O que, rapaz? Vamos ver, vamos ver. Sensacional, sensacional. Não, eu passaria o cookie, rapaz. Ah, dá licença, hein? O cookie, o cookie é seu? O cookie é seu? Ei, pera aí, pera aí. Você não está entendendo. Se o cookie é seu, você dá o cookie para quem você quiser. Você entendeu? Também coloquei nada ainda, você está falando do talão. O que é, senhor? Traquete! Luzes! Cameras! Ação! Esse é o meu passarinho. O nome dele é cookie. O nome do cookie está doente. Já não pode nem cantar. O meu cookie dói. Ah, sensacional, sensacional. Não tem força para voar. O cookie é meu. Eu dou para... Eu dou... Eu dou o valor. Mas para você eu quero dar. Quero dar o meu cookie agora. Já não posso segurar. Pô, que negócio é esse, irmão? Não, cara. Você está me doando? Não, não. Muito bom, muito bom, cara. Não. O cookie é seu, você dá para quem você quiser, cara. É isso aí, cara. Luzes! Ih, olha essa aí, olha essa aí, olha essa aí. Esse é o meu passarinho. O nome dele é cookie. O meu cookie está doente. Já não pode nem cantar. O meu cookie dói de doer. Não tem forças para voar. O cookie é meu. Pô, peraí, diretor. Peraí. Pô, o cu, peraí. É o cookie. É o cookie, é o passarinho. Não tem outro. Não pode pôr outro nó. Sensacional. O cookie. Não pode pôr outro nó porque ali, ó. O cookie dói. O cookie é o passarinho, minha senhora. O valor, não está esquisito. Não, diretor. Bastante. No mínimo, você estava indo tão bem. Está difícil esse cookie. Aonde? Na onde você quiser, tá bom? Nossa, eu fico brava. Eu não entendi. João. Oi, Ailton. Estou aqui para aprontar mais uma. O que você vai fazer? Sou diretor. Estou aqui para falar desse mel. Só que esse mel tem um sabor diferente. Que mel é? E você vai saber por quê. Que mel é esse? Esse comercial vai dar o que falar. Olha lá, olha que você vai aprontar, Ailton. Olha que você vai aprontar, hein? Cadê o ator? Vou buscar. Vou ligar para a agência. Não, não quero mais aquele. Toca então. É, quem é o diretor que sou eu, rapaz? Vai procurar logo isso aí, vai. Olha lá, rapaz. Esse é nosso ator também o Gustavo. Desculpa estar te parando aqui. Desculpa, está até discutindo ali com o rapaz. Eu sou um diretor. Eu estou precisando de um rapaz para estar fazendo um comercial de um mel. E o ator não pôde vir. Quebra esse galho para mim. Só você sentar ali e falar do mel. Eu ainda te pago um cachorrezinho bom. Se você fizer esse comercial, está na mão um dinheirinho bom. A ideia é o seguinte. Você vai segurar o mel. Aqui assim. A mãozinha aqui em cima. Abre os dedos aqui assim. Em linha reta para mostrar o mel. Você só tem que ler essa dália. É facinho. Beleza? Só um minutinho. Luz. Câmera. Ação. Olha o comercial. Mel puro e saudável. Esse é mel cu. Mel cu é doce. Mel cru? Não enjoo. Mel cu é melado e não gruda. Mel cu vai te dar forças porque mel cu fortifica. Venha provar do mel cu. Nero, quero dar o mel cu, homem. Por que, irmão? Eu falava propaganda dessa aí. É o mel. Que isso? Sensacional. Pô, é só o mel, pô. É só o mel, caramba. Que isso? Não, eu tô tirando ninguém, não. Que que é isso, bicho? É só o mel. É o cara que fez a dália aí, ó. Olha o que ele fez, cara. Aí, tá vendo? É que eu sou um diretor de um comercial, de um produto, de um mel, né? Qual é o nome do mel? E o ator ou atriz que deveriam vir. O nome do mel é mel cu. P da vida por causa disso. Certo. Eu gostaria de saber se tem condições só de você sentar ali e fazer o comercial do mel. É com acento. É só ler um cartaz, é facinho. Mel cu. Que de repente você vai fazer o meu negócio, te paga até um cachê no final. O cara pensou isso também, pô. Beleza, o cachê que ia ser deles eu passo pra você. Senta aí por gentileza. Segura assim, pra aparecer o nome. Meu amigo, não pode ser comercial não, meu amigo. Ô, cadê a dália? Lá vai ele com o mel cu aí, ó. Mas que assistente que eu arranjei, caramba. Meu Deus do céu. Vai lá, começa a ler, vai lá. Novo mel. Mel cu. Mel puro e saudável. Esse é o novo mel, mel cu. Mel cu é doce, não enjoa. Mel cu é melado e não gruda. Mel cu vai dar. Ai, o mel cu é saudável, teu cu. O meu cu codifica. É mesmo, bicho? Eu tenho provado o mel cu. O mel cu é saudável. Que negócio é isso? O mel é? Graças a Deus, lá em casa eu tenho todo o seu pão pra pagar. Não, você tá aí, mas pera aí, irmão. É o produto, meu irmão. Caramba. É o produto, é o produto japonês. Meu amigo, se eu não levar esse comercial já pronto pra minha agência, eu posso ir também pro olho da rua. É fácil, é simples. Só basta ler um cartaz pra mim. Certo, certo. Você faz essa gentileza pra mim? Pô, melhor ainda, cara. Segura o produto aqui assim, assim aberto aqui assim, com a mão aqui embaixo assim, a mão esticada assim, isso. E você lê aquela dália, beleza? Gravando. Novo mel cu. Mel cu é saudável. Esse é o novo mel cu. Mel cu vai dar forças, porque mel cu te fortifica. Vem aprovar do mel cu. Quero dar mel cu, mano. Não, mano. Não, é que o mel é japonês, por isso que ele tem esse nome. Não, mano, você tá tirando. Por quê? O cara fica furioso. Deixa eu te explicar mesmo. O cara fica furioso. Não, espera aí, meu irmão. Você vai estar segurando um mel. Isso. E ficar bem à vontade. Só lê isso daí. Então você faz o seguinte, você levanta assim, lê a dália e bem assim inspirado. Vai lá. É doce e não enjoa. Mel cu. É melado e não gruda. Mel cu vai te dar forças, porque mel cu te fortifica. Vem aprovar do mel cu. Quero dar mel cu pra todos. Pra todos, mano. Pô, cara, você vai tirando, bicho. Não, é se você dá pra quem você quiser. É o mel, mano. É o mel, mano. Vai tomar no seu mel, bicho. E eu só lê ali, tá bom? Só um minutinho. Luz, câmera, ação. Mel, mel de tomar pra garganta. Vocês são maldosos. Mel cu. Mel cu é doce e não enjoa. Mel cu é melhor. Melada. Mel cu vai te dar forças, porque mel cu te fortifica. O Ailton quer e não consegue, bicho. Quero dar. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui, ó. Muito boa essa pegadinha. O que que foi, moça? Meu cu é produto. Eu tinha que enxergar essa aí. O que? Meu, meu não. O teu. Ai, muito bom. Calma aí. Como assim o meu é o teu? É. Tchau. Tchau.